E aí galera Mais um videozinho aqui Conteste com a PR PR900W Eu vou estar atirando aqui na distância de 23 metros O alvo Eu vou colocar lá embaixo Naquele muro Compostado lá no muro E hoje eu vou estar testando Esse chumbo aqui O Isaac Certo Calibre 4,5 Eu vou estar atirando aqui Nesse pedaço de papelão E depois nós vamos ver como vai ficar o agrupamento Beleza? Aqui está o papelão Vocês estão vendo aí Vou fazer um agrupamento aqui Eu vou mirar aqui nessa bolinha branca E eu vou colocar 23 metros Vamos lá E aí 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 Lembrando galera Eu vou fazer Eu vou fazer Cinco disparos E aí 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 Se inscreva. 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 Valeu, galera.